Paz, querido, sou o pastor Gilvan Marques. Que muitas bênçãos cheguem até a tua vida por intermédio deste vídeo. Que Deus quebre todo o domínio do mal sobre você e todos que habitam na sua casa. Que toda espécie de maldição seja desfeita pelo sangue de Jesus. A partir de agora, você vai prosperar, crescer e evoluir. A inveja não te atingirá, nem tampouco a falta de sorte. Toda maldição será transformada em bênção. E todo ódio será transformado em amor. Seja bem-vindo ao nosso canal. Depois desta oração do Salmo 91, sua vida mudará para melhor. Digite abaixo, eu tomo posse destas palavras na minha vida, hoje e sempre. Nos comentários, deixe seu nome e o nome de uma pessoa que você deseja abençoar a vida dela com esta oração. Se você chegou até esta oração, é porque Deus quer falar com você. Pois no mundo espiritual, nada é por acaso. Eu quero pedir que você me acompanhe orando comigo sete dias. Pois sete na Bíblia é o número de Deus. É o número da perfeição. Então, eu quero já neste momento convidar você, meu amigo, minha amiga, a orar comigo. Lembrando que a oração do Salmo 91 será usada contra quebra de maldição e também amarras. Deus vai desfazer todas as amarras na tua vida. Amarras amorosas, amarras financeiras. Aquilo que prende não deixa você prosperar. Creia, neste Salmo, ao longo das sete orações, você será liberta por completo. Liberto por completo. Todas as amarras e maldições já estão sendo dissipadas da tua vida em um nome poderoso de Jesus. Se você crer, digite abaixo agora. Eu declaro que estou livre em nome de Jesus. Ore comigo, Pai querido e amado, Criador dos céus e da terra. Neste momento, Senhor, meio-dia, oramos para que estas vidas sejam tocadas. Estas pessoas venham ser abençoadas, meu Pai. Neutraliza, Senhor, toda inveja. Meu Pai, todo ataque espiritual, toda maldição. Aquela palavra que foi lançada com o objetivo de acabar com a vida desta pessoa. Para que ela fosse destruída, meu Pai. Seja agora, neste momento, desfeita. Nós declaramos isso com autoridade do nome de Jesus. Essa pessoa, meu Pai, que tem uma marra na vida. Na vida amorosa. Na vida profissional. A vida financeira dela está amarrada, meu Pai. Por mais que ela lute, trabalha durante o dia no emprego. À noite tem outro. Mas não prospera. Deus, declaramos que essa marra que está prendendo a tua filha. Prendendo o teu filho. Seja quebrada agora em um nome poderoso de Jesus. Receba libertação agora, onde você estiver. Seja tocada. Seja liberta. Eu declaro que o teu comércio, a partir de agora, vai prosperar. Eu declaro que a tua vida profissional, a partir de hoje, vai alavancar. Eu declaro que a tua loja, a tua bomboniere, o teu salão, todos vão prosperar. Porque através desta oração, desta corrente de sete dias, Deus está tirando, desfazendo, abrindo os teus caminhos para felicidade e prosperidade. Seja próspera agora, em nome de Jesus. Arrebente com essas cordas que estão te prendendo e não deixa você ir mais além. Agora, em nome de Jesus, tome posse. Receba sobre a tua cabeça, até a planta do teu pé, proteção espiritual de Deus. Nesse instante, todo ataque espiritual bate na redoma que o Espírito de Deus colocou sobre a sua cabeça. Seja liberto, seja liberta em um nome poderoso de Jesus Cristo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Descansa à sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. O meu Deus, em quem confio, ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá a pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao teu lado e dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nem o mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que o protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele. Vou levrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos, que Deus possa te abençoar poderosamente. Você que me acompanha direto aqui no nosso canal. Que a oração do Salmo 91 encontre no teu peito guarida. E que essas palavras se tornem realidade na tua vida. Quebrando todas as amarras. Anulando na sua vida toda maldição. Diga, eu declaro e recebo e agradeço em nome do Senhor Jesus. Está aqui pela primeira vez. Eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal. Deixar o seu pedido de oração. E também dá um like, porque o seu like é muito importante. Vai nos ajudar a esta mensagem ir mais além. E vidas serem abençoadas em nome de Jesus. Um grande abraço e até a próxima oração, se Deus quiser.